Bom pessoal, pra gente falar de Leadgate, lançamento de sites, marketing digital, não tem como a gente não falar de landing page, tá? Landing page é um conceito, vamos dar uma olhadinha aqui, de uma página de entrada. Quando você faz uma campanha no Google AdWords ou no Facebook Ads, o interessante é que você receba os seus usuários em uma página que é a landing page. Essa página, ela é um modelo de página de entrada ou uma página de destino, tá? E geralmente, a gente utiliza elas em uma campanha, como eu falei, de SEO ou de SM, que é o Searching in Marketing, certo? Nessa página, a gente sempre vai definir estratégias de conversão, ou seja, ela é construída, ela é orquestrada pra que você converta. Podendo ser um lead, podendo ser uma venda, tá? Nossa página inicial, por exemplo, do projeto é uma landing page de venda. Você tá ali servindo os elementos pra que a pessoa clique no botão comprar o curso. Então, uma landing page é isso. É uma página que ela foi construída pra fazer uma conversão, e a gente serve os elementos pra que fique intuitivo dessa conversão acontecer. E é, geralmente, a página que você vai divulgar pra uma campanha, pra receber os seus usuários em uma campanha paga ou em uma campanha de SEO. Ok, sabendo como que funciona a landing page, a gente tem aí, basicamente, três tipos de landing page. Você percebe que o nosso modelo aqui, a gente tem uma com um vídeo, né? A gente pode ter comentários. Esse tipo de landing page é uma landing page mais completa. Ela não é uma landing page que converte muito em lead, é mais pra você divulgar realmente um produto. Então, você vai ter um vídeo falando sobre o produto, um formulário pra pessoa se cadastrar nesse produto. Pode ter alguns depoimentos, alguns reviews, de repente. E abaixo você vai listar, aí, se for, por exemplo, uma ferramenta, você vai listar o que que essa ferramenta faz, tá? Dependendo do tipo de software, então, você vai colocar as características. Ponto forte disso aqui, realmente, é pra conversão de um software ou pra oferecer um serviço. Nosso segundo modelo, você percebe que ele é bem mais enxuto. Geralmente, a gente joga uma imagem de fundo aqui, que foi a landing page. Se você acompanhou o lançamento do HTML5, foi o tipo que eu utilizei. Essa landing page, ela tem poucos elementos, o que dá vantagem pra gente do nosso usuário não se distrair com outras coisas, tá? A gente tá simplesmente ali pra pegar o e-mail desse usuário e pra fazer um cadastro e receber um lead. Então, ela tem simplesmente uma box centralizada. Vai ter um background, e abaixo você vai passar o copyright da empresa apenas. Bem pouca informação, realmente, pra não tirar a atenção do seu usuário. E aí, você passa o formulário opt-in pra poder realizar a conversão de lead. E, por fim, o terceiro tipo de landing page, ele não tem diretamente um formulário. Ele vai levar você pra uma próxima página que vai ter um formulário pra fazer o cadastro. Então, essa landing page vai simplesmente descrever o objetivo aqui, o seu produto ou o seu serviço, tá? E vai ter um call to action, ou seja, uma chamada de ação bem grande, pra pessoa ir pra uma próxima página e, então, acessar uma landing page de entrada. Essa, então, pessoal, é a definição de landing page. E é muito importante que você saiba servir. A gente não vai desenvolver aqui, porque é bem simples de você construir. Mas é muito importante que você saiba que sempre que você for realizar uma campanha, seja em qual canal for, um canal pago ou um canal gratuito, é interessante que você leve o seu público pra uma landing page pra que você possa criar o relacionamento. Não é interessante que você faça, por exemplo, uma campanha de Facebook pago, e nessa campanha você pague por curtidas. Você tem que levar o seu público pra sua base pessoal, né? Tirar ela do Facebook ou tirar ela do Google e ter ela na sua base de relacionamento, pra que você possa, aí, de repente, começar a enviar e-mails, receber feedbacks, né? Ter o seu cliente seu e não da rede social, ok, pessoal? Então, esse é o conceito de landing page. E, entendendo ele, agora a gente pode entender o conceito de lead gate.